Amigos e amigas de Belíssimo, aqui é o deputado federal Zé Silva. Peço seu apoio e seu voto para vereador Cabelinho 7700. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês, junto com o Cabelinho, com o Luizinho do Doca e com muitas lideranças aí, especialmente da agricultura familiar. Conheço o município desde que fui gerente da Emater, presidente e como deputado federal. Cada vez mais eu quero fortalecer minha parceria com vocês. Por isso eu peço para me ajudar a eleger o Cabelinho como vereador. Ele já tem, junto com o nosso mandato, ações importantes no assentamento Irmã Dólat, do Rio do Peixe, o 21 de abril, ações como R$ 150 mil para aquisição de um caminhão preparado para o transporte dos produtos de hortifruti e grangeios e da agricultura familiar. Também implementos agrícolas para a agricultura familiar e, principalmente, nesse momento de pandemia, R$ 169 mil para ajudar a gestão do Luizinho a combater a pandemia e preservar a vida. Portanto, no dia 15 de novembro, peço o seu apoio para o vereador Cabelinho 7700. Peço voto para o prefeito Luizinho do Doca, vice Marco Aurélio 43 e vamos juntos. Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!